Olá, bem-vindo à aula de viola caipira. Sou Marcos Oliveira, professor de viola. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma aula. Nesta aula tocaremos um clássico da música estaneja, Eu, a Viola e Deus, de Rolando Boldrin. Eu vou tocar passo a passo e a tablatura vai estar embaixo. Para acompanhar, usarei o ritmo de balanço, que eu tocarei assim de forma. Tocarei para baixo, para baixo, para cima, para cima e para baixo. Observe. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, para baixo, para baixo, para cima, para cima e para baixo. A tonalidade desta música está em Mi Maior e nossa afinação da viola é Ré Maior. Para tocar a música usaremos os acordes de Mi Maior, que eu farei aqui entre a casa 5 e 7, usando o dedo 3, 2, 1 e 4. Essa corda de baixo eu não posso tocar ela, eu posso abafá-la. Agora, quando eu vou usar o acorde de Mi Maior com sétimo, eu vou tocar ela. E para fazer o acorde de Si menor, eu vou tirar o dedo 2 e o 1, arrastar o dedo 3 e 4 para a casa 4, fazer uma pestana na segunda casa. O Fácio 3 e o menor eu vou usar entre a casa 3 e a casa 4, com o dedo 2, 1, 3 e 4. O acorde de Si Maior com sétima eu vou usar aqui na casa 4, 5, 6 e 7. A corda 5, eu não posso tocar, senão vai ficar com o baixo investido. O acorde de Lá Maior eu farei uma pestana na casa 7. Isso aí. Esses são os acordes que eu vou usar para acompanhar a música. Veja aí a letra da música para você acompanhar. Para tocar a introdução, usarei o primeiro e o segundo par, na casa 11 e 12. Primeiro eu vou tocar a primeira frase 3 vezes o 11 e o 12. Depois 3 vezes o 9 e 11. E 3 vezes o 7 e 9. Ficando a frase assim. A segunda frase eu vou começar na casa 9 e 11. Vou passar para a casa 7 e 9. Tocarei 3 vezes também. Vou passar para a casa 6 e 7. Tocarei 3 vezes também. A terceira frase eu vou começar na casa 7 e 9. Tocarei 3 vezes. Depois 6 e 7. 3 vezes. A casa 4 e 6. Tocarei 3 vezes também. Ficando essa frase da seguinte forma. A última frase eu vou começar aqui da casa 6 e 7. Vou tocar 7 vezes. Depois tocarei a casa 9 e 7 uma vez. E terminarei na casa 6 e 7. E aí, conseguiu tocar a música Eu, a Viola e Deus? Então, lembre-se que para tocar instrumento você vai ter de ter muita paciência e persistência, certo? Muita disciplina nos seus estudos e bons estudos para vocês e até a próxima aula.